O Contas a Receber é criado sempre que a empresa recebe um pagamento de um cliente, de um fornecedor ou diretamente em uma conta contábil. Para isso, basta inserir o código do cliente desejado, que o SAP já irá trazer todos os documentos que estão em aberto e geraram alguma dívida para este cliente, como notas fiscais ou adiantamentos. Para dar baixa em alguma destas dívidas, basta selecionar um ou mais documentos que estão sendo pagos. Nesta tela, ainda é possível dar um desconto ou então pagar um valor parcial desta dívida. O restante continuará aberto para ser pago posteriormente. Após fazer a seleção do que será pago, escolhemos qual será o meio de pagamento, que pode ser cheque, transferência bancária, cartão de crédito, dinheiro ou boleto. Neste caso, iremos receber em dinheiro. Preenchemos o total recebido e clicamos em OK. Depois, basta clicar em Adicionar que o SAP irá inserir o pagamento do cliente e fazer o devido lançamento contábil. A tela do Contos a Pagar é exatamente igual à do Contos a Receber e o processo também é o mesmo. Selecionamos o fornecedor e o SAP irá exibir todos os seus títulos em aberto. Aqui também posso pagar parcial ou conceder desconto. Marcamos os documentos que serão pagos e clicamos em E-mail de pagamento para escolher a forma de pagamento dinheiro. Seleciono a conta contábil Caixa Geral e preencho o valor pago no campo total. Clico em OK e depois em Adicionar para inserir o pagamento ao fornecedor e fazer o devido lançamento contábil. Com o SAP, também é possível fazer o controle dos cheques emitidos pela empresa para os pagamentos. Ele controla a impressão e a numeração dos mesmos. O Contos a Pagar também controla os impostos acumulados, PIS, COFINS e Contribuição Social, que são retidos no pagamento apenas se o valor pago para o fornecedor, dentro do mesmo mês, ultrapassar R$ 5.000. E-mail de pagamento para o fornecedor.